Desta vez o evento não acabou em festa, Rui Moreira não autorizou o arraial no centro da cidade devido ao... O que é isto, meu? O que é isto, meu? Porquê que está ali? Está ali um gajo que as... Pá, tira lá isto. Não sei se viram, mas estava ali um gajo que as... de fora. Um gajo... Enfim, uma pessoa. Mariana Mortágua acusou o presidente de querer boicotar a marcha. Há vários outros eventos no Porto que colocam em causa a mobilidade das pessoas e nem por isso foram boicotados pelo presidente da Câmara. Como assim a Mariana Mortágua está a queixar-se da mobilidade das pessoas? Eu lamento o que vou dizer, mas eu não olho para ninguém, até agora eu não olhei para... Repare, vamos fazer assim, para me proteger também do que vou dizer. Eu olhei para todas as pessoas que apareceram nesta manifestação e quando eu olho para um determinado grupo de pessoas e quem tem melhor aspecto é a Mariana Mortágua eu se calhar devo a repensar o sítio ao qual estou a analisar e a concordar. Não sei, digo eu, se calhar é um bocado preocupante da minha parte, não é? Quando olhamos e quem tem melhor aspecto é a Mortágua, enfim. O presidente da Câmara não quer a celebração da Mariana Mortágua no centro da cidade para toda a gente ver. O Rui Moreira vai dar agora uma entrevista que vamos reagir já a seguir mas a Mariana Mortágua eu acho-lhe muita piada. Não haveria mal nenhum se o Rui Moreira não a quisesse. Percebes? Porque uma coisa é as pessoas terem direitos garantidos na Constituição. Outras é andarem a praticar crimes de atentado ao poder como andavam ali anteriormente. Eu só não meto a imagem para trás porque senão o frame vai abaixo. A sorte é que eu acho que tinha aí as redes sociais a tapar o vídeo, percebes? Essa é que é a grande diferença. Portanto, uma coisa é termos os direitos consagrados em termos da igualdade perante o regime constitucional. Concordo plenamente, minha querida. Outra coisa é impingirmos propaganda àquilo que é o funcionamento natural das instituições e da vida democrática do país. Lamento, lamento. Isto não é... E depois dessa vitimização, o problema, sabes qual foi o problema? É que as instituições e a cultura e a sociedade em Portugal achou efetivamente por bem aceitar a vossa vitimização quando vocês não eram vítimas nenhumas. Nunca o foram. Por isso que o Presidente da Câmara acaba por revelar uma visão antiga do século XIX que quer esconder as pessoas, que quer enfiar as pessoas, empurrá-las. Na verdade, Mariana, se tu lêsse um bocado de história, talvez a palavra antiga não seja mais correta, porque, por exemplo, no Império Romano, no século III e no século IV, e até antes disso, os romanos consideravam a homossexualidade como algo terapêutico. Portanto, a caracterização antiga nem sequer faz muito sentido, se estudares, claro, as histórias das civilizações. Aliás, isto é verdade, podem conferir. A Mariana Mortágua é que associa qualquer tipo de visão mais conservadora da sociedade a uma questão antiga e retrógrada e etc, etc, mas muitas vezes o que é antigo não é mau. Eu muitas das vezes ouço as pessoas a dizer, epá, há 20 anos vivia-se muito melhor do que agora. E é verdade. Não é? É verdade. E é antigo comparativamente ao hoje. Até hoje não arrumo emprego. É um pouco complicado até na faculdade, assim, receber olhares, andar de ônibus, mesmo... Ó companheiro, eu vou-te dizer uma coisa. Eu vou-te dizer uma coisa. Tu já pensaste, tu já pensaste, quando tu recebes olhares, é porque usar óculos cor-de-rosa, até para mulheres, é raro. E normalmente as pessoas olham para as coisas que são raras. Portanto, quando as pessoas olham para ti, não significa que te odeiam. Quando as pessoas olham para ti, vão provavelmente pensar, olha, um gajo com os óculos rosa e com um piercing daqueles que os touros bravos espanhóis tinham antigamente. Pronto. E realmente fica engraçado. Não é? Não deixo-te dizer. Ainda por cima tens uma parte do cabelo preta e outra branca, parece que tens aí aquele chocolate Kinder que existia quando eu era puto no verão, sabes? Que era o Kinder Joy, que era uma parte preta e outra parte branca. Portanto, é claro que a malta vai olhar para ti. Não é? Tu, se tens comportamentos a nível estético que chamam a atenção, para que é que depois te vens queixar que a malta olha para ti. Não é? E atenção, eu com isto não estou a dizer que tu tens de ser descansado pela forma como te vestes. Agora, se te vestes de forma mais ousada, nomeadamente com não sei quantas correntes no pescoço, uma parte do cabelo com cada cor, a tua manga esquerda é uma rede que parece aquelas meias do Val de Santarém, é claro que a malta vai olhar para ti. Percebes? E se a malta olha para ti, não estão a fazer mal nenhum. Estão a olhar para ti. Estão a olhar para ti. É que tu aqui no Ocidente, no teu privilégio todo, tu queixas-te porque o pessoal olha para ti. No Médio Oriente, eles olham para ti, efetivamente. O problema é que depois, se calhar, o coração já não está a bater, que a goela também já foi ao ar, não é? Essa é que é a grande diferença. Esta malta queixa-se, mas eu não consigo compreender. Vindo para cá, o caminho até aqui foi nervosismo constante, porque eu estava sozinha no autocarro e as pessoas olham e as pessoas fazem olhares de julgamento, fazem comentários e não é muito agradável. Ó meu querido, meu querido, as pessoas vão-te sempre julgar, de uma forma ou de outra, percebes? A ti vão-te julgar porque tens o cabelo branco ali e preto ali e tens um piercing gatoiro. A mim vão-te julgar porque eu sou do Chega e tenho determinadas opiniões. A ti vão-te julgar porque tens determinadas opiniões ou tens esses óculos cor-de-rosas da Barbie. Percebes? A vida faz parte do julgamento alheio. Agora, tu nunca vais conseguir impedir o julgamento alheio. E se tentares impedir o julgamento alheio, isso é do mais ditatorial que pode existir. As pessoas devem discriminar-te perante a lei por causa desse mesmo julgamento? Não. As pessoas devem ter o direito a julgar-te? Devem. Porque é a opção delas. Da mesma forma que tu podes estar a ouvir isto e dizer este tipo é um palhação. E tens esse direito, meu caro. Mas faz parte da vida e tens que acarretar com isso. Agora, em termos jurídicos e em termos culturais, Portugal não é um país que discrimine. Portanto, esta narrativa de destruição social não faz de todo absolutamente sentido nenhum. Tanto que, epá, foi uma viagem. Eu estou aqui a ver. Disseram o quê? Que eram 20 mil pessoas de vida. Mas em todo o caso, vamos assumir que são 20 mil pessoas. É lá! Bom, eu para um país tão estruturalmente discriminatório como Portugal ver 20 mil pessoas a manifestar a sua organização pessoal de uma forma pacífica, sem ninguém a chatear, reparem que a Mortágua queixou-se não era de quem lá estava a perturbar. Era de quem não lá estava. Ou seja, a Mortágua queixou-se não era de quem lá estava. Era de quem não estava, que era o Rui Moreira, que é o mais impressionante no meio disto tudo.